Você sabia que o recrutamento do beta da 3.2 já começou? É, parece que o recrutamento vai terminar no dia 23 de setembro Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode começar a juntar todos aqueles vazamentinhos Aquelas coisinhas corajosas falaram a respeito da Contedendro Aquela pirralha na rida Cusanali Aham, e é isso que eu vou fazer hoje Juntar tudo que a gente sabe disso E falar umas coisinhas também a respeito de personagens de Sumer Que a gente já tem uma ideia Personagens que devem ser lançados no patch 3.0 ou alguma coisa Beleza, eu sou HMCGarabers O criador que costuma falar de builds, dicas, coisas não oficiais e Genshin Impact Eu também faço lives na Twitch Segunda a sexta, a partir das 6h30 da Targer Você está mais convidado para ir para lá Porque o link está aqui, ó Na descrição da live E às vezes nas lives eu vou falar de outros jogos Pode ser o Tower enquanto a gente vai jogando ele Pode ser o Honkai Ou outra coisa Não sei Aparece lá para ver o que eu estou fazendo Mas agora vamos falar do assunto do vídeo Que é as coisas que nós sabemos a respeito da Arcontedendro Dia 28 é quando começa 3.1 Então a partir do dia 28 já podemos ter expectativas do Beta da 3.2 começar E das coisas começarem a aparecer Nesse Beta, até onde eu me lembro Vamos ter a Cusanali E vamos ter a Layla Eu vou falar um pouquinho dela Tem algumas coisinhas aqui Pouquinha coisa, mas tem Mas vamos focar no seguinte O que é a Cusanali? A gente já tem certeza do básico Como ela é uma Arconte Ela vai ser o ápice do Dendro Uma personagem de 5 estrelas do elemento Que é o Dendro Ah, então a Arconte, beleza É o arroz com feijão de sempre E sim, ela vai ser uma suporte Vamos falando com um pouquinho mais de detalhes Eu olhei, eu olhei Catalizador, tranquilo Tinha até uma noção de como é que é a arma dela Sim, isso mesmo A Arconte Dendro Ela é uma baixinha que usa catalizador Acho que em algum lugar já veio alguma coisa Em comparação dela com a Klee um pouquinho Você já sabe como é que é a pirralha Você já sabe É aquela pirralhinha lá Ela vai ter até uma corrida especial Pelo que eu vi Tipo a da Mona Vai ser bem da hora Essa corrida especial É, eu não vi ela Eu só ouvi falar do que ela vai ter Mal espero pra ver como é que ela vai ser Mal espero Falaram que a Narida Ela tem uma aplicação Dendro Muito boa O que que eu penso que é isso Deve ser uma aplicação Que ela é rápida o bastante Pra como eles falaram Você vai atrás do sino Vai atrás da Nilou Guarde gemas pra Arconte Dendro Porque a Narida Se ela vai ter uma aplicação Dendro Boa desse jeito Ela talvez seja beirando O mandatório Pra esses dois personagens Não é obrigatório Mas pode ser beirando o mandatório Porque é a Arconte E ela deve ser o ápice do elemento Essa aplicação Dendro Dela parece que te persegue Eles não fizeram comparações Mas se ela te persegue Eu imagino duas coisas Alguma coisa tipo Por exemplo A Ultimate do Gorou Que é o generalzinho Que te persegue aqui Um itemzinho voando Que dá uns daninhos Ou então o Piranado mesmo Uma habilidade capaz De realmente te seguir O que é bem interessante Porque uma habilidade Que aplica Dendro Em área te segue Dá bastante mobilidade Porque vocês sabem Como é que é você ficar limitado A uma área pequena Tipo a explosão da coroa É meio chatinho Porque o inimigo nem sempre Fica dentro dela E isso é bem chato Falaram de que sim A Nahrida tem uma explosão Elemental similar Do Traveller Em qual aspecto? Neste aspecto Cada elemento Faz com que a Ultimate Dela dê um buff Diferente Eles usaram esta palavra Buff Então pode ser de que sim Ela possua Três buffs diferentes Que variam de acordo Com o que Com o elemento Foi aplicado Ah ou então Pode ser formas Da Ultimate Mudar alguma coisa Tipo o Metal Traveller Mas deve ser buffer Porque falaram Que com a Cesaro Ela é exclusivamente Para buffar A equipe Sim Cesaro Ela só buffa O que quer dizer Que o Dando dela Deve ser Bem medíocre Com o Cesaro Na moral O Dando dela Deve ser bem Medíocre Com o Cesaro Então esperemos Que ela seja Uma buffer Tão boa Quanto o caso O Raiosucrose E o Bennett Porque É Se bem que A Mona Também é uma personagem Para buffar Da hora É Mais uma Para a gangue Do Duque Pelo que falaram O buff Da Nahrida Ele vai ser um buff Tipo o da sucrose Da proficiência Para a equipe Não Dá muita proficiência Para só quem está em campo É pois é É muita proficiência Para quem está em campo Assim Proficiência Para quem está em campo É uma coisa bacana Que pensa nisso Pensa um sino Com sei lá Uns 400 A mais de proficiência Que tem que ser um buff Bem poderoso Convenhamos Na moral A sucrose Dá 20% Mais 50 O que dá uns 200 No máximo Então a Nahrida Ela tem que dar Sendo assim Bem pessimista 300 de proficiência Para quem está em campo Para valer a pena Porque a sucrose Dá 200 Para toda a equipe É O que dá 600 Na somatória Então se ela der Menos do que 300 Para quem está em campo Vai ser complicado Mas ela deve dar Bastante coisa Porque estão falando Que ela é bem mais forte Do que a gente imagina Então deve ser Aquele negócio Deve ser uma personagem Que quando sair A gente vai ficar besta Falando que É, ela é uma Arconte Mesmo A arma da Arconte Dendro É mais uma da série Do Eu converto Alguma coisa Em alguma coisa No caso Está escrito Que faz o seguinte Ela faz com que A proficiência Vire ataque Então deve dar um retorno Para fazer com que Você consiga Buildar ela Totalmente de proficiência Que inclusive É a recomendação Proficiência em todas as peças E essa arma dela Dá um pouco de ataque Para ela Ou seja Isso aí faz com que Corrija um problema Que pode ter de ataque Porque recarga de energia Sim, falaram que ela vai ter Tanto que a C1 dela Vai cuidar de Resolver esse problema Da recarga Só pra vocês verem Ela vai ter problema de recarga Deve ser alguma coisa De habilidade elemental Gera pouco dano Ela fica muito pouco tempo Em campo Então tem problema Para ter energia Ou então deve ser Você querer tanto Tanto, mais tanto Colocar as quatro peças Dela de proficiência Quatro? Como assim? Arma Cálice Areia Tiara de proficiência Se você querer tanto fazer Isso que não sobe muito espaço Para pôr recarga de energia Mas deu pra ver Que ela provavelmente Vai precisar de mais do que 150 Porque para ter problemas De energia Precisa de mais do que 150 Tem que ter um custo alto Porque quem tem Problemas de energia Até onde eu sei Por exemplo A Xiangling E a Beidou Tanto que você precisa De bateria para elas Pode ser até uma questão Interessante Será que ela vai precisar De uma bateria para ela? É, se ela estiver na equipe Da Nilou Vai ter resistência Dendro Porque vai ter dois Dendro Então o outro Dendro Pode ser a bateria dela Ela buffa quem está em campo Fazendo com que esse Que está em campo Vocês estão sacando Essa personagem pode ser Bem interessante realmente Para a equipe do Sino E para a equipe da Nilou Então fiquem de olho Porque eu vou ficar de olho mesmo Eu já falei a respeito Da Nahida Cusanali C0 Que é só buff E C1 De que ajuda na recarga dela Corrigindo o problema dela Porque vocês viram que a arma Ela pode corrigir O problema de falta de ataque Que ela pode ter É, se é que o excesso De proficiência dela Não vai fazer ela dar uns Daninho da hora De reação Porque tem muita reação De Dendro Que é baseada Exclusivamente no level Da personagem E na proficiência É, o que pode querer dizer Que você vai querer Colocar ela em level 90 É, só que ninguém falou Que as habilidades dela Não vão ter alguma coisa De que aumenta o buff dela Com o level da habilidade Se tiver Você vai querer colocar Level nas habilidades dela Deve ter Provavelmente as habilidades dela Tem alguma coisa De que melhora o buff dela Com o level Possa querer subir o level Delas Porque se não Você vai deixar tudo em level 1 E vai só colocar level 90 Como vai ser o caso da Nilo Porque a Nilo A gente vai atacar Level 90 dela As habilidades Vai ser tudo no 1 Mas voltando pra cá A C2 dela É alguma coisa Pra fazer ela dar Dano fora de campo Deve ser alguma coisa Pra corrigir Alguma coisinha De dano dela Qual correção é Eu não sei Mas alguma coisa Pra fazer ela Virar uma espécie De DPS Off-field Tipo a Ficho Tipo a Albeda Deve ser alguma coisa Nesse naipe Pra dar um dano Melhor Enquanto ela está Fora de campo Porque se com A C0 Ela só é buff Quer dizer que o dano dela É medíocre Desse jeito É Medíocre Só que o buff dela Vai ser bom bastante Pra fazer milagre Não chegaram a mencionar O que faz Nem a C3 Nem a C5 Então eu não sei Qual que é a explosão Qual que é a habilidade Só que o Miho Costuma sempre trocar isso O que é interessante É a C4 Dela Que faz o que C4 Melhora a capacidade De suporte dela Melhora a capacidade De suporte dela A C4 Então pode ser que C4 Pode ser uma constelação Bem interessante pra ela É uma pena Que você é caro pra caramba Com o uso de chegar nela Então faz um favor Pegar 5 vezes Essa mesma personagem Coisa de rico E por fim A C6 Falou de que Ela vai ser Basicamente Uma personagem Que vai ser Pra Spread Carrier Alguma coisa assim Spread Eu vi que a reação Te espalhar Deve ser Alguma coisa Pra fazer ela Ser uma personagem Bem brutal Na C6 Pra ser uma personagem Pra carregar a equipe Em reação Deve ser um bagulho doido A C6 Não deu pra entender direito Spread Carrier Mas assim Se eu entendi direito Ela vai ser uma personagem Que vai ser bacana Como os outros Arcontes E de novo A maioria Assim Acho que todo Arconte Ainda é recomendado a CT O Venti O Zongri A Raiden A Kuzanara Não vai ser diferente Vai ser recomendado a CT Deve ser tipo Os Herrscher Do Honkai Mesmo os Arcontes Na moral O bicho é muito louco E você vai querer ter eles Porque eles são fortes Pra caramba Pelo menos no lançamento É Se bem que no game A gente não tem Power Creeper Pelo que deu pra entender A habilidade elemental Da Kuzanale Ela Ela tem uma Mirror Tipo a habilidade da Fisch Do Albedo Que os personagens Que você pode mirar E colocar num canto É o que pode querer dizer De que ela é uma habilidade É porque eu não lembro agora Se tem as habilidades de lança Não O Barão Coelho O Touro do Ito Eles são de lançar E se dão apenas um hit É o Barão Coelho da 2 Se você tiver Ah, dá só um Barão Coelho mesmo Mas um ponto é esse É uma habilidade de mirar E ela tem esse case buff Bem malucão mesmo Não falaram qual é a ascensão dela Mas Eu suspeito Que possa ser em proficiência A ascensão dela Eu repito Não falaram qual é a ascensão dela Podem mudar depois Que nem foram com a Raiden Acho que a Raiden Era dando Electro E depois mudaram pra recarga Caiu muito bem essa recarga pra ela Mas pra Kuzanale Acho que faria sentido Pra ela ser proficiência Nesse negócio dos buffs dela Na moral Na moral Acho que faria muito sentido mesmo Você proficiência a ascensão dela Uma última coisa A respeito da Kuzanale É que estão falando Que o Hipostasis De Indro É, pois é O último Hipostasis Porque quem não percebeu Nós já temos 6 E o sétimo Que é o Indro Deve chegar na 3.2 Então provavelmente Ele deve ser o Hipostasis O que é o boss na verdade Que vai dar o material De ascensão dela Então não vai dar Pra fazer pré-farm Direito dela Mas em compensação Olha aqui ó Disseram que é a mesma Dificuldade do Raidro É, eu acho que o Raidro Foi um dos últimos A ser lançado Então deve ser um bichinho Meio chatinho de matar Vim É, deve ser meio chatinho mesmo Pra encerrar o vídeo Eu tô querendo ler pra vocês Aqui o seguinte Uma lista de nomes De personagens Que eu achei Que devem ser os lançados Durante Sumero Lógico, alguns já estão lançados Outros vão lançar a versão que vem Outros a gente já espera Mas só pra vocês terem uma ideia São 12 garotas E 6 garotos Que temos os nomes Até o momento Um exemplo é a Layla Que é uma garota Jovem Que vai ser lançada Pelo que parece na 3.2 4 estrelas Parece que ela é uma personagem De espada E Cryo Não sei o que ela vai ser É isso que nós sabemos dela Outros personagens Por exemplo De personagens de Garotas De mulheres Vamos ter o Continental Duranilou A Dori A Kole A Denia A Candance A Layla E olha só Nomes que não conhecíamos Uma tal de Soltini Uma tal de Ikaia Manafis A Fazuran Que eu já falei um pouquinho Deve ser lançada Pelo que parece Junto de quem? Do Skarmush E também Essa Farozã aí Pelo que parece Ela vai ser a Arqueira A Nemo 4 estrelas E tem a Yao Yao De que parece Que ela ainda está viva E que depois Daquela fanart Que mostraram lá Daquele festival de outono Algum tempo atrás Parece que ainda sabem Que ela existe E eu duvido muito Que a Mihui Vai jogar fora Este design De garotas Nós sabemos Do Tainari Do Aulaitan Do Sino Do Skarmush Do Baizu E de um tal de Desjajete Acho que sim Que se fala o nome Totalizando 18 personagens Que nós temos os nomes Achamos que podem virar jogáveis Durante Sumerum Durante o período Da 3. alguma coisa Aqui no caso 3.0 Até 3.8 Porque a 3.8 Sabemos que é o mínimo Que vai essa versão de Sumerum No vídeo de hoje É isso Tudo que eu consegui achar A respeito da Arconte Dentro Uma coisinha quase que desci Falaram já uma vez Que o custo da Ultimate Dada Deve ser 70 para 80 Para ter problema de energia Tem que ser esse valor Uns 80 é mais ou menos Mas agora sim Versagens faladas Que existem Alguns a gente não faz A mínima ideia do que é Outros já estão lançados Arconte dentro Muitas coisas a respeito dela Vamos esperar Porque Bom Eu acho que uns Doze dias No máximo Duas semanas Já vamos ter uma ideia De qual é a Dark Conte Dentro Já vamos ter uma ideia De como é o design Da Laila Porque se ela for lançada Na 3.2 Daqui a pouco Já está lançando A aparência oficial dela Beleza Eu vou ficando por aqui Eu espero que você tenha Gostado do vídeo Então falou Tchau pra você Tchau 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 Tchau